Meu irmão, minha irmã, a paz esteja com você. Deus te abençoe e te guarde. Há um ano sou padre. Às 15 horas, no dia 8 de novembro de 2020, eu, juntamente com outros quatro diáconos, ingressávamos na igreja matriz de Nossa Senhora das Dores, em São Domingos das Dores, ao som de alegria de minha juventude. Iniciando o rito de nossa ordenação presbiteral. Com o coração alegre e cheio de temor, subi àquele mesmo altar na noite do dia seguinte, para presidir pela primeira vez a Eucaristia. Assim, iniciei uma nova fase de minha vida. Para exercer meu ministério presbiteral, fui nomeado para ser vigário paroquial na paróquia São João Batista Catedral. Como diria o saudoso Dom Hélio, sou ainda um padrezinho novo. Não se ressalte a conotação pejorativa do termo, embora eu tenha a consciência de que alguns conhecimentos, somente a experiência e o tempo, poderão me oferecer. Quem nega isso, nega a própria lógica da vida. Pode morrer. Tenho consciência de que, não por mérito, mas por graça do dom recebido na ordenação presbiteral, sou dispensador dos mistérios de Cristo. Colaborando com o sucessor dos apóstolos na missão de ensinar, santificar e governar. Como sacerdote e, portanto, ministro dos sacramentos da Eucaristia, da confirmação e da unção dos enfermos, além de batizar e assistir aos casamentos, tenho a consciência de que, em tudo isso, empresto todo o meu ser ao próprio Cristo. De modo que toda a graça não procede de um ser humano, mas do próprio Deus, de cuja força sou canal e presentificação. Por ter essa consciência, a todo momento, em cada sacramento, devo me recordar de que ali não sou eu, mas é Cristo quem vive em mim. Não posso negligenciar ou fazer de qualquer modo. Oxalá nossos olhos se abrissem para contemplar e ver o que acontece por detrás do que podemos enxergar. Sim, venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Sonho que todos os católicos possam entender mais o que significa cada rito da missa e dos demais sacramentos e o valor de tudo isso, porque quem conhece isso nunca mais participa do mesmo modo, ainda que os responsáveis pelas funções litúrgicas deixem a desejarem algo. Sonho que todos possam procurar saber mais sobre a Igreja Católica para além dos preconceitos, das notícias parciais ou dos tristes fatos reais que são parte e não o todo. Se assim fosse, duvido muito de que alguém se decidiria estar ou não na Igreja por suas frustrações ou por sentimentos de prazer. Sabe, tenho aprendido ainda que as coisas que muitos julgam ser rigidez da Igreja não devem ser entendidas como fardos de um tradicionalismo, mas uma meta que nos faz tomar consciência de nossas mediocridades, nos faz rever decisões e concepções para superar todo comodismo e falsa liberdade, para superar escravidões, sejam elas quais forem. São direcionamentos para a realização existencial e social. Padre Erasmo, Padre José Geraldo, Padre Malvino, Padre Sebastião, somos padrezinhos novos. Mas a palavra do Senhor a Jeremias também é direcionada a nós. A quem eu te enviar irás e a quem eu te ordenar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te salvar. Ademais, sobre o profeta Daniel e alguns dos seus jovens amigos, a palavra diz que o rei os achava dez vezes mais sábios que todos os magos e adivinhos de seu reino inteiro. Que pela força do Espírito Santo, todos possam cantar as maravilhas de Deus, movidos por nossa vida, por nosso ministério. E que, quando celebrarmos o jubileu de ouro de nossa ordenação presbiteral, Deus permitindo, possamos dizer também, somos padrezinhos novos. A maldade do mundo, as cicatrizes das décadas e as dores nas costas não nos roubaram a juventude, pois os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Deus seja louvado por nossa vocação. Deus abençoe e guarde todos vocês, queridos filhos e filhas. peçam que Ele nos abençoe também. Rezem por nós. Vamos que vamos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri